Muito bom dia a todos. Olha, Zé Paulo, Fernando Bezerra Coelho não é exatamente uma reserva moral da nação. É preciso a gente ter muito cuidado na avaliação desse caso, até porque é algo que envolve investigação de corrupção. Fernando Bezerra Coelho sempre teve seu nome envolvido nos últimos anos, na última década pelo menos, teve o nome envolvido em diversos casos suspeitos de corrupção e ele acabou sendo escolhido espantosamente líder do governo de Jair Bolsonaro, que foi eleito sob a promessa e depois de uma trajetória política exatamente de combate à corrupção. Ele é suspeito, Fernando Bezerra Coelho, com o filho de receber somente, nesse caso, 5,5 milhões de reais em propina. Eu conversei ontem com um ministro, com um gabinete no Palácio do Planalto e ele me disse que o presidente já percebeu, finalmente percebeu, algo que as pessoas não entendiam, que ter Fernando Bezerra como líder do governo pega muito mal. E é muito possível, muito possível mesmo que ele venha a ser substituído nos próximos dias.